Fala já ao vivo aqui, irmão da Caipiruva, Caipirósca, aqui da Fábrica Casa Caiada. Então, viu os amigos da minha aqui, o meu nome é... Fala ali não! Fala ali não! Fica à vontade. O Leice é morando do Caldinho daqui de Casa Caiada. Tá de complexo. O melhor Caldinho, não vou ter que ir ao melhor, porque aqui tem montes de qualidade também, né? Mas o meu, pra quem já conhece, não deixa de comprar só a minha, só compra a minha. Então, cada um dos seus clientes. Por isso minha amiga tá aqui te alimentando no caldinho minha cliente. Uma delícia, nota 10. O Caldinho de Dona Gleice. Pode vir aqui, ó. Ali no Bar do Galego, né? Bar do Galego, hein? Bar do Galego. Quais são os dias que ela tá sempre lá? Sexta, sábado e domingo. Feriado também. Faça uma divulgação especial pra sua barraca. Pronto. Eu, Gleice, conhecida como Morina do Caldinho. Moro em Feixinho, atrás da Igreja Católica. Meu caldinho é muito bom. Meu ponto de comércio é lá, atrás da Igreja Católica de Feixinho. Quem for, quem for lá não vai se arrepender, que é muito gostoso. Gleice, né? Gleice. Conhecida como Morina do Caldinho. Gleice tá me convidando pra domingo estar aqui, pra divulgar a barraca alheia. Como é o nome da barraca lá? Morina do Caldinho. Poxa... A bala... Deixa eu virar aqui. Lá em Feixinho, Morina do Caldinho. Pode ir, você ainda não vai se arrepender não. Muito gostoso. Morina do Caldinho. Tá vendo que tá ligado aí? Gleice. Morina do Caldinho. Gleice. Morina do Caldinho. Vai? Rua. Sim, vamo que bora, bora com ela. Bora com ela lá. Vou tomar também. Bora com ela lá. Bora com ela lá? Tô estourando. Bora com ela, bora. Esse assim eu filmo na barraca dela, bora com ela. Bora, eu vou com a câmera ligada bora. Bora, bora com a câmera ligada bora. Bora. Bora com ela linda. süstira aqui, deixa eu pegar a minha boca. Aí mãe, me deu, pô! Cadê a linha? Cadê a linha? Mais uma aí aqui. Você que se vira pôr pra mim? Bora! Calves, corta o teu nome... Que teu nome? Beleza, foi um prazer. Bora, bora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou tomar um caudinho agora. Vou tomar um caudinho na barraca da minha amiga. Que nome? Raiz, hein? Morena do caudinho. Morena do caudinho, vamos lá. Tá fumando o que aí? Tá fumando o que aí? Tá ligado, tá ligado. Porque eu virei aqui. Quando eu faço assim, é vetor. Tem que tomar no suco, viu gente? É suco, eu gosto de suco. Tem que tomar, rapaz, é maliceiro. Tô muito gordinho. Olha lá. A morena do caudinho. Irmão, eu tô aqui, eu vou... Já que ela se ativou, vamos ver se é que eu vou fazer o caudinho dela gostoso. Vai filmar agora. Vai provar e vai ver se não é bom. Desculpa. Beleza. A dona é o cheiro. É uma delícia, gatinha. É de ouvir. Tá bom, Valdinho? Valeu, bom? É de ouvir. Olha aí. É bom, amor, né? É aqui, né? É de ouvir... É de ouvir. É de ouvir. É de ouvir. aqui. Camarão, marisco, marisco não. Tomei uma caldeirada eu. Tomei uma caldeirada lá em Garaçu, rapaz. Ficou legal, uma benção. E aqui me encontrou a sua morena. Uma benção, pessoal. Tanta gente ali disse que é legal, é uma benção. E o pessoal tá com tudo aqui, de banho aqui ainda. Olha lá. Olha o meu filho aqui, meu filho. Meu filho, meu irmão, é. Olha o cantidão da morena. É uma delícia. É ali do outro lado, mas os peitos da mãe dela e a linha do caldinho aqui. Vocês que vão me ver, que me seguem nas redes sociais, meu. Vem aqui, viu. Domingo, sábado, feriado, sete de setembro. Vem aqui, ó. Olha o que é cheio daqui, ó. Tá vendo? Olha o que é cheio daqui, ó. Tá vendo? Olha ali, ó. 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 Tá vendo? Olha ali, ó. Olha ali, ó. Moreira,邊, ó. Olha ali, ó. Boa. Olha ali, ó. Mourinho, hein.